Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós vamos apresentar a música Você é Sal, Você é Luz. E por que aconteceu essa música nas nossas vidas? Ela é baseada em uma reflexão e por meio dessa reflexão nós conseguimos receber uma mensagem pela psicografia e ela nos questiona muitas coisas, ou seja, quantas vezes, por exemplo, nós rogamos ao Pai para nos mostrar a oportunidade de servir? Quantas vezes a gente pede que seja colocada na nossa frente uma oportunidade para nós servirmos ao próximo? Porque nós desejamos ser bons, nós desejamos alcançar lugares melhores na vida e a caridade é que nos proporcionará isso. Então, quantas vezes nós rogamos por isso? No entanto, muitos fatos acontecem à nossa frente e nós não conseguimos perceber que aquele seria, de fato, o momento de servir. isso acontece comigo, isso acontece com vocês, isso acontece com você especificamente. Porque não é raro nós encontrarmos pessoas tremendo de frio e às vezes a gente não imagina que isso só acontece porque nós já podemos ajudar com um cobertor amigo para aquecer aquela pessoa que está passando frio, que está passando outros tipos de privações. vocês já prestaram atenção que quando nós somos bem-humorados, pessoas alegres e simpáticas surgem rotineiramente à nossa frente, ser bem-humorado é uma conquista e o retorno vem. Então, essa é a oportunidade também de nós estarmos sempre mostrando alegria, mostrando sempre bom humor para as pessoas, mostrando sempre positividade para as pessoas. E nós também não podemos esquecer, por exemplo, que nós somos o sal da terra. Jesus disse isso para nós. Portanto, nós podemos ajudar as criaturas a encontrarem o caminho do amor, sem dúvida nenhuma. Nós somos também a luz do mundo e nós podemos proporcionar a paz, proporcionar o entendimento e, consequentemente, vivermos a verdade libertadora. Isso é ser o sal da terra, é ser a luz do mundo. E às vezes nós questionamos o porquê daquele mendigo vir pedir um auxílio justamente em nossa porta. Só bate em nossa porta quando existem tantas casas na rua que ele não bate. E às vezes a gente não reflete, fica reclamando e não reflete que isso não é por acaso. Ou seja, é certo que em nossa casa existe algum tipo de alimento para saciar a fome daquele irmão. E vale lembrar que a fome nem sempre é a comida ou é o vestuário. Às vezes o que ele precisa é apenas de uma palavra para aplacar a sua angústia, para ser consolado. Ou às vezes até que você pergunte para ele qual o seu nome. porque quem vive nas ruas acaba perdendo até a condição de ser chamado pelo nome. Eles não têm mais nome. E às vezes você chamar pelo nome, isso já é importante. Quantas pessoas surgem à nossa frente desequilibradas e nós nem desconfiamos que isso só acontece porque nós já somos detentores de discernimento e de serenidade para acalmá-los. Enfim, meus irmãos, podem surgir irmãos rancorosos que odeiam, que reclamam por vingança. No entanto, temos que pensar. Se elas surgem à nossa frente, não seria porque nós já conhecemos o significado da justiça, do bem e do amor? Vale a pena pensarmos nisso. Vocês não acham? E foi baseado nessa reflexão que nós recebemos pela psicografia, que nós fomos intuídos também pela espiritualidade a compor a música Você é Sal, Você é Luz, que nós vamos cantar agora para vocês. Se alguém te procura corpo frio, A tremer, é porque você já tem o cobertor amigo e sabe aquecer Se alguém te encontra demonstrando alegria É porque você possui um sorriso franco Vós sois o sal da terra que a vida dá sabor Que mostra as criaturas o caminho do amor Vós sois a luz do mundo que a muitos vai levar A paz e o entendimento e a verdade ensinar Se um irmão com fome surge a tua porta Vai te procurar É porque na tua casa tem o alimento pra lhe saciar Se um irmão angustiado surge a tua frente a te suplicar É alguém que necessita É de tuas palavras pra se consolar Vós sois o sal da terra que a vida dá sabor Que mostra as criaturas o caminho do amor Vós sois a luz do mundo que a muitos vai levar A paz e o entendimento e a verdade ensinar Se o desesperado chega lhe pedindo ajuda Sem tranquilidade É porque estava sabendo Que você decide com serenidade Se irmãos lhe aparecem perdidos no ódio Vós sois vingança e rancor É porque você já pode viver a justiça O bem e o amor Vós sois o sal da terra que a vida dá sabor Que mostra as criaturas o caminho do amor Vós sois a luz do mundo que a muitos vai levar A paz e o entendimento e a verdade ensinar A paz e o entendimento e a verdade ensinar Pois bem, meus irmãos, nós somos a luz da terra Que podemos dar sabor à vida Nós podemos mostrar às pessoas o caminho do amor Todo mundo tem seu talento E esse talento deve ser distribuído sempre Deve ser multiplicado sempre Através das boas ações Através daquilo que nós podemos fazer de melhor Para um irmão, para um ser Nós somos a luz do mundo E podemos levar para muitas pessoas a paz O entendimento e ensinar a verdade E foi dessa maneira que nós recebemos pela psicografia Essa mensagem E depois pela intuição recebemos a melodia E essa música também já está gravada Pelo grupo musical Castelã No CD Terapia do Abraço Olha, você é sal, você é luz Paz e alegria em todos os corações, meus irmãos E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau